Na última sexta-feira, dia 17 de julho de 2020, a dona Netflix disponibilizou no seu catálogo uma série brasileira, uma série teen, hiperbólica, chamada Boca a Boca, que vale a pena você conferir. Isso se você já não assistiu assim como eu, né? Fica de olho nas novidades e já corre pra ver. A série tá recente, primeira temporada, seis episódios apenas. No vídeo de hoje a gente vai comentar os aspectos gerais dessa série, sem dar muito spoiler. Fica comigo que vai ser super tranquilo o vídeo de hoje e vale muito a pena falar sobre essa série. Vai rodar a nossa vinhetinha e a gente já começa a nossa breve análise. Vem comigo! Olá, tudo bem com vocês? Se você não me conhece ainda, eu sou o Gil e esse é o nosso espaço pra falar um pouquinho sobre séries, filmes, livros e algumas polêmicas, às vezes, porque o cardápio aqui é bem diversificado. Sejam todos bem-vindos, vocês estão convidadíssimos a participar de tudo que é dito aqui, comentando, curtindo, se inscrevendo no canal pra me ajudar, por favor, não custa nada, porque isso aqui só faz sentido com a participação de vocês. É feito com o maior carinho, tem alguns probleminhas, uns rirrinhos, como tudo na vida, não é perfeito. Mas vocês são convidadíssimos a participar desse espaço aqui também, ok? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nova série brasileira, original Netflix, Boca a Boca. Estreou recentemente e eu acho que vale muito a pena dar oportunidade pra séries brasileiras também. Essa produção acerta em vários momentos e a gente vai comentar alguns desses acertos no vídeo de hoje. Esse vídeo não tem a pretensão de explicar muito a série, nem dar muitos spoilers, porque estreou recentemente e eu não quero estragar a experiência de ninguém. Mas a gente vai comentar algumas coisinhas gostosinhas dela. A primeira dela que é uma produção Gulani, né, dos irmãos Caio e Fabiano. E quem criou essa série foi o Esmir Filho. E eu lembro muito bem do Esmir Filho por causa do meme Tapa na Pantera. Vocês lembram disso? A pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto assim. A pantera tá quieta, de repente dá um tapa pá na pantera. A pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real não vê. Eu lembro claramente deste meme que viralizou há uns anos atrás, o Tapa na Pantera, que surgiu, se eu não me engano, a partir de um filme do Osmir Filho. Essa senhorinha sentada no sofá, tomando seu cachimbo, falando sobre a vida e dizendo Tá com a vida parada? Morna? Dá um tapa na pantera e agita tudo isso daí. Essa informação eu achei divertida, vim aqui compartilhar com vocês também. O Esmir Filho é o grande responsável por essa série nova da Netflix, chamada Boca a Boca. Porém, ele contou com a colaboração de quatro outros roteiristas. E como o roteiro acerta bastante nessa série, pelo menos nessa primeira temporada, nesses seis episódios, é importante dar visibilidade para esses outros roteiristas também. A Jaqueline, a Juliana, a Thaís e o Marcelo são os colaboradores para o desenvolvimento de várias histórias apresentadas nessa primeira temporada. A Boca a Boca acerta muito por ser uma série construída em cima da hipérbole. Tudo é muito exagerado, grandioso. E a gente percebe claramente os conflitos da história. Tanto da família tradicional com a família mais liberal, da ciência tecnológica e científica com a ciência mais natural, do jovem com o adulto, e o conflito, a disputa de quem tem a última palavra e quem está certo nesse meio, do pai com o filho, e aqui a construção da série acerta bastante em mostrar vários conflitos de pais e filhos, o distanciamento que tem entre essas duas partes, para que no final a gente se sensibilize com a aproximação que tem que existir entre pai e filho. O pai tem que tentar várias abordagens, se aproximar, ser empático com essa construção de um novo indivíduo, e não reproduzir o que ele aprendeu, ou querer que o filho seja o que ele é, o que ele se tornou. Cada ser é único e vai se tornar a partir das suas experiências, das suas vivências. Então tem todas essas abordagens sendo mostradas nessa série de forma exagerada. O contraste de cores, da cidade com o meio rural, a gente percebe várias dessas nuances e funcionam muito bem. É uma série que acerta na edição e nos esfeitos especiais. A trilha sonora é maravilhosa, sensacional, contribui muito bem para o andamento da história. Uma coisa que é muito bacana eu falar aqui é que tudo isso, todos esses conflitos e essas histórias apresentadas é nos mostrado através de três perspectivas distintas. E essas perspectivas são representativas, inclusivas e diversas. A gente vai conhecer a Fran, que é uma personagem muito importante para essa primeira temporada. É uma jovem negra, pobre, filha da empregada. Ela vai ter conflito com a mãe, com os patrões da mãe e com ela mesma, porque ela está se constituindo como indivíduo. Então ela não entende muito bem se ela gosta da amiguinha, se ela é lésbica, se ela é bi. E ela tem todos esses problemas para enfrentar. A gente vai perceber o Alex, que é o filho do fazendeiro, o bambambã da cidade. E o Alex é um garoto branco, heterossexual, bem omisso nas questões que acontecem na sociedade. Ele só se manifesta, ele só toma alguma atitude quando é do interesse dele. Do contrário, ele vê a vida passar e vários conflitos acontecerem sem fazer intervenções. E a gente vai conhecer o Chico também, que é um adolescente que foi criado com a mãe, na cidade grande, mas ele se envolveu com drogas. E a mãe, para distanciar ele das drogas, manda ele para essa cidadezinha do interior de Goiás para morar com o pai. Chegando lá, o pai é muito conservador, religioso. E o Chico é alternativo, ele pinta as unhas, pinta o cabelo. Ele está se descobrindo também como homossexual. Ele vai ter muitos conflitos com o pai. E isso tudo serve para a gente entender esse final que necessita de aproximação de pais e filhos. Muito bacana. Menina acorda com mancha na boca. Infecção desconhecida, transmitida pelo beijo. Vocês acham que mais alguém pode ficar doente? O que aconteceu naquela festa? Gente, eu não beijaço geral. Neste momento, onde essa doença infectocontagiosa da série ganha destaque, a gente entende o nome da série, boca a boca, porque essa doença é transmitida através do beijo, mas a gente também percebe uma crítica social do boca a boca, da forma como as pessoas transmitem informações, muitas vezes erradas, sem clarezas. Então, essa série tem várias críticas sutis sendo abordadas. A forma como a gente se distancia de possíveis pessoas que estão infectadas com alguma doença, não só esse surto viral que a gente está vivendo agora, o medo, a falta de informação, o pânico, o distanciamento e o preconceito que existe a partir disso. Então, é uma série que vale muito a pena você conhecer e perceber a aproximação que ela tem nos momentos atuais da humanidade. Essa série foi gravada o ano passado e tem tudo a ver com essa quarentena, com essa reintegração na vida social, como as pessoas ainda são céticas em alguns momentos, algumas se cuidam, outras vivem normalmente, como se nada estivesse acontecendo, e tudo isso faz com que essa série seja muito importante e relevante para esse momento. Só deixar todo mundo aqui no escuro só para manter as aparências? Está todo mundo morrendo, você não reparou? Medo de quê? Finalizar esse vídeo sem dar muitos spoilers, não quero estragar a experiência de quem não assistiu ainda, eu quero apenas indicar e comentar com vocês as minhas primeiras impressões. Gostei bastante, é uma série que acerta muito na trilha sonora, como eu falei, nos efeitos especiais, no contraste, no exagero, nas paletas de cores, as atuações dos atores veteranos e dos novatos são consistentes, eles entregam um bom resultado. A única coisa negativa aqui dessa série é dois momentos que o áudio são muito baixos e eu tive que retomar para entender o que os atores estavam discutindo naquele momento e eu senti falta de ter um personagem que gerasse em mim mais empatia, que chegasse ao ponto de eu torcer e querer ver ele com mais frequência nessa série. Não teve nesse primeiro momento esse lance de eu me aproximar de um personagem mais que os outros, mas todos eles são significativos e as histórias são gostosas de se perceber. Essa briga, essa disputa entre pais e filhos, o distanciamento realmente que existe e como eles se aproximam em determinado momento de dificuldade, a construção é muito maravilhosa, eu gostei bastante e estou torcendo para o trelelê do Chico e do Peão Murilo. E você, está torcendo para quem? Gostou do que dessa série? Já assistiu? Comenta comigo a sua impressão. Participe disso daqui porque a sua participação realmente é muito importante. Se inscreva aí para me ajudar, por favor, não custa nada. Curte, comente, porque realmente isso aqui só faz sentido com a sua interação. Vou ficando por aqui. Muito obrigada por me ouvir. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!